Cego abusado, tá ligado né pai? Hoje tem festa na laje e a favela tá gerando As menina muito louca com a raba balançando É cagada em boudoirs, as menina vendo o bicho Hoje o nosso bonde mete e ninguém sai no prejuízo Hoje o nosso bonde mete e ninguém sai no prejuízo Comprei uma lança pra vaporar com ela Em cima da minha laje, vou lá no meu traco nela Mas dou louca no doce, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei uma lança pra vaporar com ela Em cima da minha laje, vou lá no meu traco nela Mas dou louca no doce, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Boto em cima, boto em cima, boto dentro E a la...